Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor venha fortalecer o seu coração e abençoar a sua vida. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos abrir o nosso coração para Deus e pedir que Ele venha sobre nós, derramando todo o teu poder para curar todas as nossas feridas emocionais, restaurar os relacionamentos em crise, recuperar amores destruídos e casamentos que se acabaram e trazer a esperança para quem ainda não teve a oportunidade de ser feliz com alguém. Hoje, amada, o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir para restaurar e reacender o amor ao nosso companheiro. E para quem ainda não é casado a encontrar um verdadeiro amor e estruturar esta união nos ensinamentos do Senhor. Então, fique à vontade para colocar o seu pedido de oração, junto com o seu nome, que nós vamos orar por você. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Curta e compartilhe com todos os seus contatos para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. Pai amado, restaura e renova o meu coração, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 26 de março de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua gloriosa presença, para Te agradecer por todas as bênçãos recebidas e também para abrir o nosso coração para a felicidade no amor. Senhor, são tantas pessoas que hoje choram por feridas e mágoas de relacionamentos destrutivos e que precisam do Teu socorro para restaurarem o seu casamento. Pai querido, entra no profundo, meu Deus, e vai tirando toda a tristeza guardada no peito, todo o ódio e todo o rancor acumulados, e derrama o Teu bálsamo de cora e o Teu amor. Salva essas pessoas, Senhor, que entregaram o Seu coração a parceiros abusivos, que machucaram seus sentimentos e que às vezes até Te feriram fisicamente, e por isso deixaram marcas profundas, difíceis de cicatrizar. Então cura, Senhor, todas as marcas do passado, cicatriza suas feridas abertas, e faz ela esquecer toda a raiva e sofrimento que passou. Apaga das Suas lembranças toda a vergonha e humilhação sofrida, e fortalece o Seu amor próprio e a Sua autoestima. Purifica a Sua mente e traga o equilíbrio das Suas emoções e sentimentos. E ensina ela, meu Pai, a amar a Ti acima de todas as coisas, e a faz entender, que através do Teu amor e da obediência aos Teus mandamentos, a Tua mão vai mostrar o caminho certo para ela ser feliz em tudo na vida. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho aqui te pedir para que entre com a Tua providência na vida de cada pessoa que me escuta e que está sofrendo porque deseja ser feliz no amor. Tira, meu Deus, toda a obra do mal que possa estar atrapalhando o seu relacionamento de dar certo. Afasta todas as pessoas invejosas que estão enviando setas inflamadas para destruir a sua união. Quebra, Senhor, toda a obra de macumba, de feitiçaria e de bruxaria. Que porventura esteja sobre o seu relacionamento a impedindo de ser feliz. Traga de volta, Pai querido, este esposo que abandonou a sua família. E que deixou o seu lar desestruturado, com filhos perdidos e esposa infeliz e em total desespero. Que a Tua poderosa mão esteja sobre todos os corações partidos e angustiados. E traga o Teu conforto e a Tua proteção divina. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mão algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero Te pedir para abençoar a vida sentimental de todas essas pessoas que me acompanham agora em oração. Pai querido, a Tua palavra nos diz em João, no capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Então, Senhor, nós queremos abrir a Sua porta e entrar pelos Teus caminhos e caminhar pelos mais belos pastos verdejantes ao Teu lado. Queremos beber, meu Pai, da Tua fonte inesgotável de águas vivas e nos banhar em Teus rios de águas cristalinas. Desejamos, Senhor, sermos restaurados pelo Teu poder, renovados pelo Teu amor e sermos salvos pelo Teu Espírito Santo. Entra, meu Deus, na vida desta pessoa que abençoa a Sua família. Fortalece os Seus filhos, restaura o Seu casamento e enche de fartura o Seu lar. Traga o emprego, meu Pai, a ajuda financeira, os sucessos nos negócios, a fartura e a prosperidade. Quebra, Senhor, com toda a obra do maligno que enviaram para ela. Corta os laços de morte, tira todas as amarras que estão prendendo a Tua vida de andar para a frente. Queima, meu Deus, com toda a obra do maligno e destrói toda a maldição que foi lançada sobre a Sua vida. Não permita, meu Deus, que os inimigos prevaleçam sobre os Seus planos e que destruam os Seus sonhos e atrapalhem os Teus caminhos. Livra ela, Senhor, de toda a enfermidade e restaura a Sua saúde física e emocional. Derrama o Teu bálsamo sobre toda a dor e recupera tudo aquilo que foi levado pelas forças das trevas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, a Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma, chegará à Tua tenda. Porque os Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que proteja e guarde este irmão e esta irmã e que a livre de toda obra do maligno e de todo poder do mal. Envie os Teus anjos, meu Pai, para marcharem ao Seu redor e impedirem que as forças do mal prevaleçam sobre a sua vida. Realiza, Pai querido, todos os pedidos que foram feitos aqui neste canal e mostra que o Senhor é o Deus que abençoa o Teu povo e que realiza milagres. Toma, Senhor, a vida de cada pessoa que orou aqui comigo e faz a Tua obra e traga a Tua provisão, o Teu refrigério, o Teu bálsamo curador e a Tua justiça. Coloca ela, meu Pai, no Seu mais alto monte e traga a Tua vitória para que ela possa Te louvar e Te glorificar eternamente. e por tudo isso nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo Te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto